You know how we do it, right? That's a night of drag Oh, dale, dale Pina, nasce Levanta e vem Dançar comigo Segura, dura Deixa mais vai com calma Esse corpo não é teu Mas também dormeu Que vai dançar sou eu Fico parado, vou-te levar pro céu A escola meu nome Quem te manda sou eu Sou cada amarrada I'm back Stronger than ever Gostas e eu gosto Mas fica só parado Fica parado Fica parado Dalli, dai, dai Pesino dali Dança, dale Fica parado Fica parado Fica parado Dalli, dai, dai Pesino dali Dalli, dahli Se não fazes nada, vem, vem E vem, dança comigo Segura, cura, deixa, mas vai com calma Esse corpo não é teu Deixa comandar, não precisa complicar Levanta a mão, não me toca Parado, sem dar nenhum toque Escolha o meu nome Quem vou mandar sou eu Sou pra dar mais raio I'm bad I'm stronger than ever I'm stronger than ever Costas eu Mas fica so bad at ya Fica bad at ya Fica bad at ya Dale, dale Fica bad at ya Fica bad at ya Fica bad at ya Dale, dale Fica bad at ya Brothers feel like I believe I can't fly Brothers say, let it sit down Brothers feel like I believe I can't fly Brothers say, let it sit down Ah ouais, c'est comme ça qu'on danse sur le danceflo Que cela fasse vite ou que cela fasse slow Ah non, et si les mecs ne bougent pas, c'est tranquille It's about to go down, préviens tes copines Taboisim Da wasim Da wasim Tchau, tchau.